Luciane foi ao mercado fazer as compras do mês e aproveitou para dar uma olhada nos produtos de Natal. A dona de casa ficou assustada com os preços. Muito caro, sem noção. E aí como é que fica o Natal este ano? Vai ficar pesado, ruim para todo mundo. A Nani também ficou preocupada. A família é grande e o Natal é sempre realizado na casa dela. O jeito vai ser improvisar. Este ano tudo vai ser dividido. Cada um leva uma coisa, que é para fazer um Natal farto e dar para todo mundo se divertir, comer e se satisfazer. E sem ficar caro. E sem ficar caro para ninguém. Sair barato cada um dando um pouquinho. Quem já fez a pesquisa afirma. Alguns itens vão ser substituídos. Carne suína, peru, as aves em vista da carne. Substituir. Mas as coisas de Natal eu vejo sim. Realmente eu creio que vai faltar na mesa do brasileiro. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revelou que a ceia de Natal dos brasileiros este ano vai ser mais cara do que em 2018. A estimativa é que sejam gastos com a comemoração R$ 225. No estado do Rio, esse valor é ainda maior. Vai ser preciso desembolsar aproximadamente R$ 260 para a ceia de Natal. As bebidas respondem por 18% dos gastos. As aves são responsáveis por 13% e as frutas por 11% do orçamento. Segundo a Confederação, a projeção é de um aumento de 2,8% nos produtos da ceia. O chester pode ser comprado por R$ 20,99. O desossado sai a R$ 29,99. As aves de grande porte a R$ 19,99. O peru temperado custa em média R$ 15,98. O lombo suíno é encontrado a R$ 24,99. O pernil a R$ 12,98. Já o bacalhau pode ser comprado por R$ 38,90. E o tender R$ 49,90. A maçã é vendida a R$ 6,98. O abacaxi a R$ 5,00 a unidade. A uva pode ser comprada a R$ 8,99. E a avelã R$ 43,98 o quilo. Opções como o bacalhau e o churrasco também não darão alívio no Natal. A valorização do dólar e a crescente demanda da China refletiram no preço da carne. Uma alternativa para a ceia do Natal são os pescados, que devem ter os preços mantidos. No mercado de peixes de Macaé, a anchova é vendida a R$ 23,00. O filé de cação a R$ 25,00. E o robalo, um pouco mais caro, a R$ 35,00 o quilo. Apenas o camarão deve ficar mais caro por causa do aumento da procura. A expectativa nossa é que aumenta um pouco a venda, a demanda de peixe, porque devido à carne cara do jeito que está. E tem um peixe bom, que é a anchova, que é um preço bom. Tem um filé de cação, que é um aproveitamento 100%, que é R$ 25,00 o quilo. E que o povo possa comer bastante peixe, em vez de comer carne. Obrigado. Obrigado. Obrigado.